Bom dia galera, estamos aqui com o nosso amigo Marcos Ribas, de volta aí trabalhando junto aqui nós dois, algum tempo depois. Estamos vindo para a Transamazônica e eu quero falar para vocês sobre o dia de ontem em Tucuruí, onde teve o primeiro circuito de motobike na Orde Tucuruí, organizado pela Associação de Ciclismo de Tucuruí, na pessoa do presidente Loirinho e também do nosso amigo aí, o neguinho ciclista Luciano. Então, nesse primeiro vídeo vocês vão ver a prova do pessoal, a prova dos meninos, da categoria infantil. Então, abraço a todos aí, curte com a gente, se inscreve no canal, até o próximo. Valeu galera, tchau! Valeu infantil! Apertando isso aqui eu perdi. A largada Estava apertando aqui A largada do infantil, mas vamos acompanhar já. A largada do infantil, mas vamos, vamos. Vamos vamos! Vem, vem, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Música Música Olha, galera, estou fazendo agora nesse momento a corrida infantil, né? Já está chegando ali em cima já a galera, na última volta, vamos ver aqui quem vai chegar primeiro. E vamos ver se a gente acompanha a chegada lá. A galerinha aqui está botando tabuê. Depois é a minha categoria que é iniciante. Vamos nessa aí. Música Vem, galera, ali agora. Vai, vai, vai de porra Vai, 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 vai que dá, vai que dá Força Finalizou aí a etapa da infantil, o ancião não está ali, cansadinho que vai dar lá e lá E agora vai a iniciante, vamos lá ficar na linha de largada, vamos nessa Infantil, para foto, a galerinha que deu grau logo no início Chegando ali nosso líder, a categoria iniciante, Tarcísio, representando o Breu Branco Vai lá, moleque, está faltando pouco, hein